Caio, levantou para a área, Murilo ajeitou, bateu, golaço! GOOOOOOOLAÇO! Murilo, um golaço para o Serrano! E o cara é zagueiro, fez jogada de atacante, no levantamento do Caio, Murilo ajeitou, dominou, trouxe para a perna esquerda e fuzilou o goleiro Matheus, um golaço do Serrano, gol de Murilo! Na marca de 35 minutos o Serrano amplia, faz 2 a 0, um golaço, Tatinha do Murilo!